Gente, hoje é um dia importante também, é o dia do advogado, viu? O dia de um profissional extremamente importante, que defende tantas pessoas, que ajuda tantas pessoas, pra gente falar um pouquinho sobre essa data, como que está a profissão, enfim, a OAB em Três Lagos. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Tiago Martins, que é o presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui de Três Lagos. É o nosso entrevistado do dia também, doutor Tiago, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes do Grupo RCN, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, é sempre prazer estar aqui com vocês. Bom, doutor, hoje é um dia muito especial, um dia importante. Como que o senhor destaca esta data para a classe? Uma data muito simbólica, né? O dia do advogado, tradicionalmente, é um dia em que as outras profissões e as outras carreiras também celebram e comemoram toda a importância que a advocacia tem para o desenvolvimento da nossa sociedade, para o desenvolvimento da nossa democracia, para a própria República, a participação de tantos profissionais, até para a Constituição de 88 também. Então, acredito que há muito ainda que comemorar, por mais que tenha sempre os obstáculos do dia a dia aí, mas a advocacia está sempre pronta para superá-los, né? E como que está o trabalho da OAB aqui em Três Lagos, doutor? Esse ano a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Subsessão de Três Lagos, completa 50 anos. É uma data simbólica, histórica para nós. Temos realizado eventos, tanto acadêmicos quanto sociais. Realizamos a aula inaugural da ESE esse ano, com uma temática muito interessante sobre o direito das pessoas com autismo. Fizemos a nossa festa junina, temos agora o nosso baile na semana que vem. Estamos realizando em parceria com a EMS, participando, na verdade, da Semana Jurídica da EMS, fornecendo palestrantes também, colaborando para a realização desse evento jurídico tão importante. Então, a OAB está bem engajada aí e trazendo cada vez mais melhorias para a nossa classe, né? Agora, nos próximos dias, vamos inaugurar uma pequena sala lá no PROCON, para o advogado poder ter privacidade ao atender o cliente naquele órgão, que é uma previsão do nosso estatuto, né? Que os órgãos públicos devem disponibilizar salas para advocacia. E ontem, já em primeira mão aqui do grupo RCN, eu tive uma reunião com o doutor Ailton, delegado regional aqui de Três Lagos, também, conversamos a respeito de um parlatório lá no DEPAC, para o advogado também ter mais privacidade no atendimento ao seu cliente, situações de flagrante e tudo mais. Então, graças a Deus, graças a toda a equipe que nós temos aí, nossa diretoria, vice-presidente doutora Camine, a Sônia, a Vanessa, a Dani, todos os nossos conselheiros subseccionais e seccionais, temos conseguido aí realizar o trabalho que prometemos para a advocacia, né? Que bom, doutor. Estamos firmes aí. Maravilha. Hoje, nós temos quantos advogados aqui em Três Lagoas e quantos são associados ao OAB de Três Lagoas? Inscritos hoje na OAB de Três Lagoas, quase mil advogados. Recentemente, a OABMS firmou uma parceria também com o TRT, com a Justiça Federal e com o Tribunal de Justiça, para que os próprios sistemas dos tribunais venham a comunicar ao OAB caso o profissional de outro estado ultrapasse cinco processos por ano, que é o que ele pode atuar em outro estado sem fazer a sua inscrição suplementar. Nós acreditamos que essa medida também vai fazer com que aumente o número de profissionais inscritos aqui na subsessão de Três Lagoas, já que nós estamos aqui na divisa com o estado de São Paulo. Porque o número de advogados que atuam aqui no município é maior do que o número de inscritos. Maior do que o número de inscritos. Todas as subsessões que estão nessas fronteiras, elas têm essa dificuldade de que muitos profissionais de outros estados atuam aqui em Três Lagoas sem fazer a sua devida inscrição suplementar. Mas isso é proibido? É ilegal? É porque o nosso estatuto prevê que o advogado pode atuar em outro estado sem a necessidade de uma inscrição suplementar, desde que ele tenha até cinco processos por ano nesse outro estado. Caso ele ultrapasse esse limite de cinco processos por ano no outro estado, aí ele precisa fazer uma inscrição naquele estado também. E não tem uma fiscalização pra isso? Pra saber se tem... Daí era a nossa dificuldade. Porque a fiscalização era exercida, mas era exercida de uma forma precária. Quando chegava a notícia, porque não tem como a OAB fiscalizar ata por ata de vara por vara em dias e dias de audiência. Com essa parceria com o Tribunal de Justiça, essa dificuldade fica superada com o Tribunal, com o TJ, com o TRT. Porque o próprio sistema do Tribunal, quando o advogado não possui inscrição no Mato Grosso do Sul, ele vai fazer a notificação quando ele exceder esse número de processo, vai notificar a OAB e aí a fiscalização vai ser mais efetiva. O senhor acha que é importante isso até esse limite? Importantíssimo. Importantíssimo porque nós temos toda uma estrutura organizacional dentro da OAB. Nós temos a manutenção de salas, igual eu te falei, da questão que nós estamos procurando efetivar agora esse ano ainda do PROCON. PROCON, acho que até o mês que vem já vai estar resolvido. E na Delegacia de Polícia, esse ano, tem certeza que nós vamos conseguir também. Aí temos salas na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, tem a sede da OAB. Então, temos um número de funcionários para atender a advocacia, temos espaço com work, escritório compartilhado. Tudo isso é uma estrutura que é colocada à disposição da advocacia. Nos presídios, nós temos os parlatórios todos com ar-condicionado, com o interfone para poder falar com privacidade também o advogado com o seu cliente. Isso é tudo mantido pela OAB? Tudo mantido pela OAB. Então, nada mais justo do que contribuir aqui também, né? Claro, ainda mais quando o profissional desse outro estado, ele está utilizando, toda essa estrutura também está à disposição dele e gratuitamente. Então, é importante. E, por outro lado, também o lado da fiscalização do Tribunal de Ética e Disciplina, porque o advogado se submete ao Tribunal de Ética e Disciplina onde ele possui a sua inscrição. E tem um outro aspecto também de concorrência, que tem que ser leal com os colegas, né? Quando você está atuando em determinado lugar, nada mais justo que você estar nas mesmas condições daquela pessoa que está atuando lá também, originariamente. Hoje, o mercado da advocacia, a advocacia, ela está saturada ou não? Tem espaço para mais profissionais? Como o senhor analisa atualmente o mercado? Eu acho que, assim, uma visão pessoal minha. O Brasil, ele tem um número muito grande de profissionais da advocacia, realmente. É um, salvo engano, país do mundo que tem o maior número de advogados por número de habitantes. Mas ele é um país que as pessoas litigam muito também. Então, eu acredito que há espaço para o mercado. Temos exemplos aí, aqui em Três Lagos, em todos os lugares, de profissionais com pouco tempo de trabalho já desenvolvendo uma carteira boa de clientes, realizando excelente trabalho, conseguindo ter um retorno financeiro satisfatório. É um mercado bom ainda. É um mercado bom. E nós temos que pensar também que há muitos lugares ainda no país que precisam ser desbravados também. A justiça precisa chegar, né? Eu acredito que ainda há possibilidade de fazer um bom trabalho na advocacia, ter um bom mercado de trabalho, mas a UAB também atua contra o excesso de número de cursos jurídicos, de abertura de cursos jurídicos que não tenham qualidade. E esse é um problema também. A formação deficiente de um profissional que depois ou ele esbarra no exame de ordem, não consegue ter a sua aprovação no exame de ordem, ou depois, na hora de desenvolver o seu trabalho no mercado, ele tem uma formação deficiente e não vai conseguir também entregar um serviço de qualidade. Hoje ainda tem muitas reclamações a respeito dos exames da ordem aqui, que as pessoas não conseguem passar ou não? O exame sempre tem um número de não aprovação razoável, mas ele exige o mínimo que a pessoa precisa ter para poder exercer a advocacia. Ele não exige o máximo, ele exige o mínimo. Então, basicamente, aquele conhecimento teórico, técnico, que existe a prova prática também da segunda fase, ele é absolutamente necessário para a pessoa poder atender o cidadão e poder prestar um serviço jurídico de qualidade. Como que vocês avaliam os cursos jurídicos aqui de Três Lagoas das universidades? Excelente. Aqui, com certeza, Três Lagoas está muito bem servida, tanto pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, quanto pela EMS. As duas dão cursos de excelência. Temos sempre buscado realizar parcerias da UAB com essas universidades também, para cursos, para palestras, para congressos e, com certeza, aqui os profissionais que são formados, são formados com muita qualidade. Vocês recebem muitas denúncias da UAB de Três Lagoas em relação a trabalho de profissionais, clientes reclamando? Como que tem sido em Três Lagoas? Eu acho que é comum, como é em qualquer atividade que tem um grande número de profissionais. A UAB tem a sua comissão de ética, a UAB-MS tem o seu tribunal de ética e disciplina. Eu não acredito que seja um grande número. Tem muitas coisas que são desencontradas também, muitas denúncias que não têm fundamento. E é o que tiver, compete ao tribunal de ética e disciplina da UAB, para realizar devido a apuração. E o senhor, à frente da UAB, o que mais que pretende implantar? Tem mais alguma novidade, algum serviço, que há uma meta ainda sua, doutor? Estamos aí buscando realizar todas, cumprir com todo o cronograma que nós tínhamos, desde o lançamento de candidatura, quando nós reunimos o nosso grupo e formulamos em conjunto objetivos que poderíamos cumprir. Estamos aí lutando para cumprir com todos esses objetivos até o ano que vem. E ainda há coisas que estão no forninho, já estão em vias de serem concluídas, e outras em fase de projeto e tudo tal. Mas tem muita coisa aí pela frente ainda. Espero que a gente consiga entregar tudo para a advocacia. Maravilha. Doutor, eu quero deixar os microfones abertos para as suas considerações finais e para que o senhor possa fazer o convite também para o baile que vai ter, o baile dos advogados. Com certeza. Bom, eu gostaria de parabenizar primeiro todos os meus colegas e as minhas colegas advogadas daqui de Três Lagoas, Brasilã de Selvíria, dizer que a advocacia é uma profissão de luta realmente, é uma profissão que exige muito da pessoa emocionalmente, fisicamente, e teoricamente, tecnicamente, mas ainda é uma profissão absolutamente essencial para a democracia, para a humanidade, para atender bem o cidadão, para que ele possa ter os seus direitos alcançados. Então, é um dia de se comemorar. Hoje estaremos à noite lá na Câmara de Vereadores também. Tem uma sessão solene hoje em homenagem à advocacia. dia 17 colegas advogados serão homenageados, receberão a medalha mérito à ordem pelos relevantes serviços prestados à advocacia. Dentre eles, quatro dos nossos conselheiros da subsessão aqui de Três Lagoas e alguns colegas também que presidiram comissões. Então, vamos comemorar hoje, que é um dia que realmente merece comemoração por todas as conquistas que a advocacia já teve. E aproveitando a oportunidade, gostaria de convidar todos os colegas advogados, os colegas advogadas, para no dia 19 de agosto, às 20h30, estarmos lá no Buritis Eventos para a realização do nosso Baile da Advocacia, que esse ano vai ter as atrações da Bateria da Atlética Direito da UFMS, do cantor Anderson Palopoli, que é excelente. E a festa vai ser open bar, open food. Tenho certeza que vai ser memorável, em comemoração aos nossos 50 anos da UAB de Três Lagoas. Então, nos vemos lá. Sejam todos convidados e sejam muito bem-vindos para o nosso Baile da Advocacia.